Fala vaqueiros e amantes do esporte vaquejada! Tivemos mais um final de semana movimentado, final do circuito Top Bahia. Também tivemos a segunda etapa do campeonato BetVip Portal Vaquejada. Fica no vídeo até o final que eu vou falar pra vocês tudo o que aconteceu nesses grandes campeonatos. Mas antes, meus amigos, se você sempre quis ter um campeão, vou lhe dar agora a oportunidade. No link que estou deixando aqui na descrição, você pode ser o ganhador de um super potro filho do Alan Black, grande campeão brasileiro, em mãe, Sheila Diego, que é a mãe do Dom Diego Fly. Ou seja, Alan Black na mãe do Dom Diego Fly. Não perca essa oportunidade, 15 centavos apenas. Aposta na sorte e quem sabe você não leva pra casa esse excelente animal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Pois é, vaqueiros, lá pela Bahia, tivemos o final do circuito Top Bahia. Um circuito curto de três etapas que movimentou o mês de janeiro, nesta préviazinha do carnaval, né, lá na Bahia, se curte muito o carnaval, mas antes se curtiu muito o vaquejada. E o grande destaque, na minha opinião, foi o Igor Aragão, que está de aras novo, né, de cavalo novo, e mesmo assim conseguiu um bom desempenho nas três etapas. Inclusive, na última etapa ficou em segundo lugar, se não me falha a memória. E também levou pra casa o segundo lugar de ranking de melhor vaqueiro. O grande campeão foi o Celso Júnior, somou mais pontos, né, em todas essas etapas do circuito Top Bahia, e levou aí pra casa mais um título, né, pra casa dos vitórios. Dessa vez, campeão do circuito Top Bahia. E em Frei Miguelino, no Pernambuco, aconteceu a segunda etapa do campeonato BetVip Portal, que trouxe a primeira vaquejada do grupo Nailson Assunção, que foi sediada em Frei Miguelino, no Parque Boi Nelore, e trouxe uma super etapa, né. Com esse novo regulamento de apenas duas senhas por vaqueiro, as coisas ficaram um pouco diferentes. E além de ter tido o X1, que movimentou as redes sociais entre o Wesley Safadão e Natan Queiroz, onde o Natan Queiroz levou a melhor, colocou seus bois, inclusive, dando capa louca, e venceu mais um X1, né. E na disputa Derby, tivemos aí o Carlinhos Santos, a primeira disputa que aconteceu no Parque Boi Nelore. Tivemos o Carlinhos Santos sendo o grande campeão, montando Lena Eternal Jack, essa égua aí que é filha do Roland Jack, né, mais um animal filho do Roland Jack, que está se destacando nas pistas. E a segunda disputa foi a disputa Amador, que aconteceu logo após o fim da classificação, e trouxe aí uma grata surpresa. João Farias, filho do Nailson Assução, foi o grande campeão, ele que recebeu a vaquerama toda do Brasil neste final de semana, se consagrou grande campeão durante a disputa Amador. E na disputa Jovem, o Eliton Parambu assume a vice-liderança, depois de vencer Eri Vanzinho, que se classificou em segundo e em terceiro lugar, e continua firme na liderança do Campeonato Brasileiro Categoria Jovem. Vemos aí mais uma revelação da categoria jovem, o Eliton Parambu. E na categoria feminino, a vaqueira Mônica Cardoso, a pernambucana, representou e em casa venceu a norte-riograndense Laiane Duré, a irmã do vaqueiro Vitor Duré. Enquanto a Lucimara Sampaio, que é a líder, bateu apenas senha lá, não se classificou, a Mônica Cardoso somou importantíssimos 55 pontos e assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro de Vaquejada. Na categoria aspirante, mais uma surpresa, Edivaldo Jacinto foi o grande campeão nessa longa disputa e mais um que sai dessa etapa somando importantes 50 pontos. Na categoria profissional, apenas 9 vaqueiros se classificaram durante aquela vaquejada e em primeiro lugar tivemos um racha decidido pelo bem-estar animal entre Júnior Brandão e Joãozinho Cambota. Júnior Brandão estreando no Campeonato Brasileiro, representando o Aras Luane, dois vaqueiros que vem montando muito bem, vem se apresentando muito bem e que promete muito. O que fez com que o Júnior Brandão e o Joãozinho Cambota figurassem aí entre os 10 melhores do ranking que teve uma pequena alteração depois daquela disputa porque Delvano e Almeida veio para o top 5 porque se classificou em terceiro lugar. Música 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 Boa noite! 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 Pois é, vaqueros, final de semana movimentado no Brasil vaquejada. Se inscreve no canal Vaquejada Show para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso esporte. Deixa aí teu like para dizer que gostou do vídeo e comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam deste final de semana e o que você também destacaria esta semana. Beleza, meus amigos? O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!